Na segunda e terceira linha, comentar sobre a teoria do enrompimento do paracérbio e a teoria do rompimento do psicossoma. O problema é o seguinte, isso que nós estamos estudando aqui hoje, da luculânia, é o enrompimento do paracérbio. É a hora que o seu paracérbio começa a ter ideias mais brilhantes, mais novas, mais originais. Então, a neo-verpon começa a aparecer na sua vida e você começa a dar valor para o processo da verponologia. Você sabe que nós já fizemos aí uma série de eventos sobre verpon. Agora, outra coisa é a teoria do enrompimento do psicossoma. É quando a pessoa chega numa certa idade, se ela está trabalhando muito com o processo de parapsiquismo, começa a aparecer alguma rebarba do psicossoma sobre o corpo humano dela, sobre o soma. Por isso que é o enrompimento do psicossoma. Eu tenho isso há muito tempo. A minha mulher, a minha primeira mulher, da qual eu sou viúvo, ela desenvolveu o parapsiquismo comigo durante uma boa temporada. Agora, ela via, quando eu estava, descoincidente ou não, com o meu processo de mental soma, pela minha holosfera, a psicosfera. Ela sabia tudo. Ela olhava e já sabia, então, ela só esperava que não passava, depois ia falar para mim, porque ela sabia que eu estava um pouco descoincidente. Eu aparecia direitinho para ela. Agora, o ideal é quando tem uma pessoa que é aquele que está mostrando o processo do enrompimento e uma pessoa que tem sensibilidade para ficar um pouco descoincidida. Se os dois ficarem descoincididos, um vê o outro com a maior facilidade. Agora, para isso, precisa ter muita paciência, acalmia, não pode ter nenhum processo de super excitação, nem nada. Tem que ser tranquilidade, imperturbabilidade, etc e tal. Agora, quase sempre isso se dá com a pessoa de mais idade. Quase sempre depois dos 50, 50 anos de idade. Quando a pessoa vem trabalhando muito com os processos de parapsiquismo. O enrompimento do psicossoma, praticamente, é a condição que permite a pessoa ver o problema da triscagem oftalmológica. A triscagem, ela aparece mais em quem tem o enrompimento. Agora, aí tem uma série de outras condições, como fragmentos, como derivados, como pedaços, entende, do problema, do fenômeno em si, da descoincidência da pessoa. Então, a coisa toda, para a gente entender, é o seguinte, a descoincidência de uma com si, com o tempo, alguma coisa disso aparece. Então, nesse período de descoincidência entre o soma e o psicossoma, então, aquilo aparece no parafenômeno. Então, esse período de descoincidência de uma com si, da descoincidência da pessoa.